E agora a gente vai atualizar as notícias do cidadeverde.com barra picos. E quem nos atualiza é a editora-chefe do nosso portal, a jornalista Paula Monizzi, direto da redação. Boa noite, Paula. Boa noite, Jean. Boa noite a você que acompanha o Notícias de Picos. O direto da redação de hoje traz o destaque de que um homem de 55 anos veio a óbito na madrugada desta segunda-feira após sofrer um acidente na BR-407, no município de Jaicóis, que fica distante, pouco mais de 50 quilômetros de Picos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi identificada como Reginaldo Dias Gomes, de 55 anos. O mesmo seguia como garupa numa motocicleta que transitava pela Rodovia Federal. Não se tem informações do que levou aí o garupa a cair do veículo. O mesmo teve morte imediata no local do acidente. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e realizaram os procedimentos cabíveis até a chegada da perícia criminal, que removeu o corpo de Reginaldo. O condutor da motocicleta foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional de Picos. É também destaque no cidadeverde.com.br que no último sábado a Polícia Civil do Piauí, através da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Picos e da Delegacia de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas, DFHT, prendeu um homem suspeito de roubo no município de Monsenhor e Ponto. Cidade localizada de Andra, na grande região de Picos. Os suspeitos de iniciais A, E, S e J possuem uma extensa ficha criminal. Crimes relacionados a roubo, dano, violência doméstica, violação de domicílio, entre outras tipificações penais. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Picos para adoção dos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça. É com você, Giandra.